Rodada do baiano toda adiada ou só o jogo do Bahia? Vamos tentar entender esse caso. Fala galera do YouTube, beleza? Depois de um pós-jogo dramático contra o Independiente, o de nosso 9 pipocou de novo e a gente não vai falar disso porque a gente já falou bastante na live de pós-jogo eu quero conversar com vocês sobre a rodada do Campeonato Baiano que está sob júdice. Não se sabe o que vai acontecer. O Tribunal Regional do Trabalho acatou o pedido do Sindicato dos Atletas e determinou a suspensão de jogo do Baianão. Mas é o jogo só de amanhã ou a rodada toda? Como é que isso vai funcionar? O intervalo mínimo para a realização de partidas é de 66 horas. Se isso não for cumprido, a multa é de 20 mil. Isso é fato. Mas aí é o seguinte, o grande problema é que a Jacuipense é contra o adiamento. O Baianão jogou dois jogos seguidos nesse certame. O que acontece é que eu tinha um vídeo pronto para soltar hoje. Esse vídeo está privado porque eu não sei o que vai acontecer. E se realmente for acontecer a rodada, vocês vão assistir esse vídeo em algum momento desse dia de hoje. Mas o Campeonato Baiano tem pré-visão para se encerrar no dia 23 de maio. E aí não tem como fazer essas coisas sem equacionarem e se juntarem para poder funcionar. O Bahia fez uma opção de jogar o estadual com o time de transição. Na reta final ele pediu para atuar com o time principal. E isso causou um pouco de espanto. Porque todo mundo sabe que o Bahia tem mais de um time para jogar. Mas o grande lance é porque não é que vai jogar com o time principal. O grande lance é que utilizou o atleta do time de transição para compor o elenco do time principal. E esse é que era o grande problema. Ah João, o que você quer dizer? Eu quero dizer que, por exemplo, no jogo contra o Independiente entrou o Renan Guedes. Que é do time de transição. O Renan Guedes que é o lateral direito titular do time de transição. E que provavelmente deve ser o lateral direito titular do time que vai a campo no sábado. O Renan Guedes entrou e jogou 80% do jogo ontem. O grande problema é que existem prejuízos para a Jacuipense. E existem prejuízos para o próprio Bahia. Por quê? Porque o calendário beneficiou o ex-rival em certa parte. Mas o Bahia se comprometeu a botar um time de transição. E aí eu vou ser muito categórico na minha posição. E vocês podem não concordar. E vocês podem me dizer assim. Poxa gente. Poxa João, você está tendo... Como é que eu posso dizer? Você está sendo falso com relação a isso. Você não está tendo coerência. E eu vou dizer por quê. Se você promete e promove colocar um time de transição dentro de campo. E na hora do vamos ver. Você precisa de usar esses atletas. Tenha reservas imediatas para cumprir essa função. Tudo bem. O único titular do time de transição que foi a campo foi o Renan Guedes. Coloque Douglas Borel como titular. E vá a campo e jogue o jogo. Perca o ganho. E jogue o jogo. Independente de qualquer coisa. De goleiro. Douglas já pode pegar no gol. Bota Douglas. Claus já está treinando. Bota Claus. Ou bota na mão de Danny Junior. Não confiou no cara. Não contratou o cara. Como diria o... Tem muita gente que diz assim. Ah, na verdade eu vou usar um outro ditado. Cada um com a sua cruz. Cada um com a sua dor. Cabe a nós sermos eliminados ou não do campeonato baiano. Jogando a nossa cruz. Com o nosso time fraco de transição. Mal treinado pelo Claudio Prats. Que teve todo o tempo do mundo para se preparar. Utilizar o sindicato de atletas é relembrar 99 que utilizou-se o Itapajip. Mesmo sabendo que o Barradão realmente não tinha condições de jogo. Mas entrou-se com um laranja. Para pedir a suspensão de um jogo. Onde a gente tinha que jogar. Isso é que deixa na minha cabeça de torcedor um doendo. Eu não consigo aceitar. Mas eu não estou nem aí. O Bahia precisa arcar com as suas responsabilidades dentro das competições. Mas justiça é justiça. E há de se cumprir o que a justiça falou. Eu hoje não tenho 20 mil para botar o time do Bahia em campo. Porque senão eu mandava em campo e pagava os 20 mil. E há de se entender também que atletas do time de transição não entraram em campo contra o Independiente. Fato. O grande lance, senhores, é que a gente não sabe o que vai acontecer. E senhoras. O que vai acontecer na última rodada do campeonato baiano. Se é só o jogo do Bahia que foi adiado. Se são todos os jogos que são adiados. Ou se tem um grande problema dentro dessa questão toda. Ninguém chegou para dizer claramente. Olha, não vai ter jogo. Todos os jogos são adiados. Até porque eliminar ela é válida pelo intervalo de 24 horas. Então, vamos lá. Vamos colocar a cabeça para pensar. Se o jogo tem que ser em 66 horas, o Bahia só jogaria na sexta-feira. Sendo assim, né? 66, é isso. 24, 24. O jogo, 48. 24, 48. Não sei. Final de semana. Contudo, a Federação Baiana garante que vai fazer todos os outros jogos ocorrerem. Menos o do Bahia. Essa foi uma notícia que eu vi no Twitter há alguns dias. Complicado porque a gente não tem a certeza do que vai acontecer. Complicado porque do mesmo jeito que a Comebol é uma bagunça, a Federação Baiana é uma zona. Mas também é complicado quando a gente não tem dentro de uma plataforma uma coerência de como as coisas devem ocorrer. O jogo ocorreria normalmente na quarta-feira às 7 horas da noite. Paciência. Ganhar ou perder faz parte do jogo. É reforçar para fazer as coisas do melhor jeito possível. Eu vou ficando por aqui sem saber o que é que eu vou fazer mais tarde. Se vai ter o vídeo que eu fiz bonitinho, arrumado para o Baiano. Ou se as coisas vão funcionar com o vídeo padrão às 7 horas da noite. E também é uma tristeza muito grande na noite de terça-feira a passagem por Covid do Paulo Gustavo. Ele que alegrou tanto aí com o seu humor. Todas as pessoas dessa nação. Fica meus sentimentos e as minhas condolências à família. A gente se vê. Não sei se com o vídeo. Não sei se com a live pré-jogo. Ou não sei também se com o vídeo que eu programei para saltar hoje sobre o Campeonato Baiano. Bahia, larga de frescura. Mete jogo, mete campo. E acaba logo com esse sofrimento. Seus torcedores não aguentam mais. Tamo junto. E um bora vai.